Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Juliana Arbiato e no vídeo de hoje galera nós vamos fazer uma arte, vamos colocar a grade de boi na caminhonete do vô, aqui ó, na pedacinho de céu Nossa galera, acompanha aí, vai ser legal hein, porque o vô comprou dois bezerros e daí vai precisar buscar os bezerros e nós vamos com o estilo, com a pedacinho de céu né vô? Aí ó, vamos lá né vô? Então, eu vou colocar a grade, aí eu vou levar um e trazer dois Ah, é, vai levar um seu e daí vai buscar os dois, a galera vai acompanhando aí no canal essa aventura aí, mas pra isso a gente vai precisar montar a grade de boi ali na caminhonete né vô, que ela tá desmontada ali, já vou mostrar pra vocês Tá bastante tempo que ela tá parada ali né vô, faz tempo que não usa né? Faz tempo, é pra trazer, pra comer esse capinho, ó, capinho alto aqui Então galera, deixa eu mostrar pra vocês Então, aí é só galera É verdade pessoal, aí ó Então, vai, vamos trazer dois bezerrão aí Dois garrotinhos, aí ó Então pessoal, é isso aí Acompanha o vídeo aí, ó Vou mostrar pra vocês onde que tá a grade ali, ó Nós já vamos utilizar um mag aí, ó Pra desenferrujar ali os parafusos, ó Deixa eu mostrar pra vocês Então ela vai, a pedacinho de céu vai mudar de visual, hein Ela vai ficar com a grade de boa e nós já vamos botar ela na linda aí E aí pessoal, olha onde que tá as partes da grade aí tudo separada, né ó Olha só Então é isso aí galera, vamos começar já colocando um desengripante da mag, hein Acompanha aí Aí galera, então, ó Eu e o vô já Vamos colocar aqui antes de tudo um mag aqui, ó Desengripante Aqui nas porquinhas, ó Pra vocês verem como é que tá, gente Tudo enferrujado, né vô? É Aí, ó Já vai amolecendo aí, ó Aí pessoal E vai ficar top, hein Acompanha o vídeo aí, hein Vamos montar essa grade de boa aí, pessoal Colocar em todas as porquinhas aqui Desses grampos aqui, né vô? Já tá sempre me mexe Então, ó Pra vocês verem como que já vai agindo na hora Aí galera Agora o tio tá tirando o caminhãozão aí da garagem Pra gente mexer com a grade ali, ó Caminhãozão O puscão R$24,250, hein Primeiro vai tirar essa tampa aqui, galera Tem que arrancar fora Porque daí vai a outra parte de trás Aqui, ó Que é essa daqui, galera Que vai ser a parte que vai aqui atrás E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, colocando a lateral agora, aí encaixa os grampinhos bem certinho aqui, ó. Vai, vai pra frente, Tchau. Vai pra frente, Tchau. Ah, ela encaixa bem certinho ali, ó. Aí, galera, então vai encaixando aí as partes, ó. Agora vai parafusar aquela ali naquela ali, ó. Mas aí tá bom embaixo, Gustavo, não encosta muito pra frente, né? Aí, galera, agora vai colocar a outra lateral, ó. Tá montando o quebra-cabeça, ó. Aí, ó, vai tirar as porquinhas aqui, né? Aí, ó. Se tirar não, é só torcer ela, hein? Tira as porquinhas. Esse aqui não esqueceu de passar mag. Tá duro? Aí, agora vai, galera, ó. Colocando um desengripante mag aí, ó. Aí, ó. Vamos que vamos. Agora vai. Olha só, olha só. É. Olha só. E aí, galera, todo mundo em equipe aqui montando a grade na caminhonete, hein? E aí, Gustavo? É sério, né, Jorge? Bem, bem! Olha o bezerro, olha o bezerro. Até o Hulk tá aqui, galera, ó. Essa aqui já puxou algum doido, hein? É, vô? Ixi! Nossa, essa é a antiga também. A caminhonete do sogro, ele puxava algum doido essa grade, hein? Nossa, vô. Então, só vai ficar diferente que a parte de baixo tá reformadinha, pintada, né, galera? E aí, ó, de cima tá diferente, ó. Mas vai servir, vai dar certo. Vocês acompanham aí no canal, hein? Aí, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai dar certo, né, vô? Então, vamos que vamos, galera. Aí, galera, agora eles estão levando ali a parte ali de trás, ó. E vai ficar legal. E essa parte aqui é a parte que vai em cima ali no teto ali, ó. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, galera. Agora o Gustavo abriu aí, ó, tudo tá testando, dois piseis, ó, aí, ó, aí, ó, aí, como é que é, galera? Então, tá pronto? Prontinho, tá pronto, eu precisava colocar esse aqui no meio, mas o que que é esse? Esse aqui vai usar no meio de cima, ah, esse aqui, né, e esse aqui é o que era, ai, o que que é? Ah, é de outra, ah, tem duas, só uma porta que eu vim para aqui, sei, aí, pessoal, então terminou de colocar a grade aqui na caminhonete, ó, pedacinho de céu, ó, tá equipado, hein, nossa, olha como é que ficou, galera, é isso aí, hein, Então, galera, agora acompanha aí no canal, que daí o dia que a gente for buscar lá os bezerros eu já mostro para vocês como é que vai ser essa aventura Então, aqui no sítio, ó, o caminhãozão do tio aqui, ó, nossa, esse é grande, hein, esses dias o vô e o tio foi viajar lá para Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, hein, semana passada, hein, estava viajando para lá O vô Cláudio até gravou uns vídeos aí para a gente ver, né, vô, como é que foi a viagem para lá? Foi uma maravilha É, caminhãozão, vixi, vai embora Um nave, um automóvel Aí sim E lá em Porto Alegre o vô e o tio andou até naqueles trem que tem lá, conheceram a cidade, eles gravaram vários vídeos para a gente, aí, ó A grade está tudo cheio de poeira, olha como é que sujei Nossa, vô, aí, ó, aqui no sítio é assim mesmo, né, vô? O vô, por que só eu que sujei? Então, o vô que trabalhou mais, hein, então, aí, ó, caminhãozão, acompanha aí, galera, então, vou colocar uns vídeos que o vô gravou aí, ó, para vocês acompanharem como foi a viagem para eles lá em Terra Gaúcha, lá no sul, hein, então, acompanha aí, pessoal Partimos de Maringá para Porto Alegre Estamos passando em Florianópolis Olha, aqui na, indo para Porto Alegre tem até túnel, ó, para passar embaixo desse morro, ó Vamos ver se é cumprido, ó, é grande Vamos lá, Chias do Sul, estamos chegando, ó Olha, nós estamos na estação, o trem vindo lá Olha o tanto de gente que tem que andar aí, ó Olha o trem vindo lá, ó A gente vinha toda a velocidade Agora nós embarcamos, vamos para Porto Alegre Motorista Olha o que que é prantio de arroz, ó Aqui já é prantio de maçã, ó Lá na serra era uva, agora para cá já é prantio de maçã Olha, maçã na estufa Olha, tudo coberto Olha a ponte João, vamos só Na estrada passando por Palmeira E apertar, passar ela, hein Agora, e se vir um carro de lá para cá Tem que dar ré Tudo que é bem estreito passar o caminhão, ó Ponte de ferro, ó, é Para cá não passa bem, para caminhão é bem estreito Pode ser barulho dela Não é? Ele é grande, ó Aqui nós vamos sair em Irati Palmeira, Ponta Grossa Entremos, saímos das 116 ali no campo do Tenente Então pessoal, é isso aí, ó Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ó Acompanharam aí também um pouco da viagem do vô Cláudio e do tio lá para o sul, né pessoal? Nossa, top demais Você nunca tinha ido lá, voando, em Porto Alegre? Nunca tinha ido Nossa, aí ó Gostou? Gostei, nós deixamos pela BR-101, que é no litoral, tudo para aí não Aí subimos pela 116, só a serra Nossa Nunca vi tanta serra na minha vida Nossa Nossa, então vocês passaram até uma ponte lá que só passa um carro assim, né? Ponte de ferro? Então, nossa Só passa um carro e ela é comprida e se entrar um de uma ponta no outro, como é que passa? Então, tem 3,30 metros de largura, o caminhão dá 2,60 metros de carroceria, mais o retrovisor dele aqui, ó Então passou uns 10, 15 centímetros de pegar o retrovisor É que nós não prestem atenção, mas deve ter algum sensor que quando entra um carro dá sinal no outro lado que não pode entrar, né? Pessoal, então ó, vou finalizando o vídeo de hoje aí, ó, espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like aí, ó, para fortalecer o canal Se inscreve, para não perder os próximos vídeos, né? Aventura buscando os bezerros do voo, galera E também acompanhar todas as aventuras aí do canal, né Gustavo? Verdade, né? A gente vai pegar os bezerros para comer a grama aqui, né? Isso Está muito alto aí, ó Olha para vocês verem, galera Então, os bichinhos, vai A gente vai domesticar os bichinhos É A gente vai encajar como é que está carregado ali, ó É, olha mesmo, galera, aí, ó Quem conhece aí, pessoal, esse aí, ó O voo e o tio trouxeram e mudam lá de Goiás Lá de Goiás, né, voo? Cajá Nossa, olha só Aí, pessoal, dá um zoom aí para vocês verem, ó Nossa É isso aí, galera Então, ó, segue as nossas redes sociais aí, ó Nosso Instagram, nossa página do Facebook também E lembrando dos nossos apoiadores aqui do canal A M-Tix, que é o aplicativo de consulta veicular Para você consultar a placa do veículo aí, ó Pesquisar aí o histórico dele Se ele tem histórico de leilão, né? Tudo mais As informações aparecem tudo certinho lá, galera Também lembrando da Mag com desengripantes Sole lubrificante BC30 também para limpeza, pessoal Show de bola, hein? E também lembrando da X11 Auto Adesivos automotivos para você customizar seu carro Deixar ele naquele estilo É X11 Auto, hein? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui Espero vocês no próximo vídeo, hein? Então, valeu, é nóis e fui! Ah, galera, mas antes de finalizar o vídeo Vamos para os salves, hein? Já quero começar aqui, ó Mandando um salve para o Walter Conceição Rodrigues Que está acompanhando a gente Aí, valeu, Walter! Tudo de bom para você Salve também para o Marcos Para a esposa dele, que é a Daniela E para o filho deles, que é o Samuel Eles estão de São Joaquim de Bicas, Minas Gerais, hein? Estão acompanhando o nosso canal aí Um salve para vocês, muito obrigada! Um salve também para o Luiz Fortes Que está acompanhando a gente de Itatiaia, no Rio de Janeiro Valeu, Luiz! Tudo de bom aí? Um salve também para o Alcimar Que está assistindo a gente de Lagoa Seca Lá na Paraíba, né, Alcimar? Um abraço para você, valeu! Um salve também para o Senine Canal do Rock Comentou aí, ó Pediu um salve Um salve aí, ó Sucesso com o canal, valeu! Um salve também para o Dimael Que está assistindo a gente de Curitiba Capital aqui do Paraná Valeu, Dimael! Tudo de bom! E para finalizar, um salve aqui para o Valdemir Ele pediu um salve também para o Vitor Hugo Que está acompanhando a gente sempre Um abraço aí, Vitor Hugo! Valeu! Eles estão acompanhando a gente de Nova Esperança Aqui no Paraná, hein? Valeu, hein? Um salve aí para vocês Tudo de bom, hein? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui E eu espero vocês no próximo vídeo, hein? Não percam! Então, valeu! É nóis e fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto